Nós falamos nos outros blocos sobre preço, estratégia de preço, quando cortar preço, por que cortar preço, por que não cortar preço. Agora nós vamos falar de como gerar e agregar valor no seu produto e no seu serviço. O primeiro passo para gerar valor é compreender aquilo que os clientes dão valor. Essa é a melhor maneira de fazer o seu cliente pagar mais. O que lhe dá valor? O que lhe dá valor? O que a pessoa espera do meu produto e serviço? Rapidez? Entrega? Garantia? Se eu souber disso, eu vou poder cobrar mais. Valor é igual a vantagem menos custo. Isso é valor. Que vantagem eu levo comprando esse produto ou serviço? Que custo eu tenho nisso? Essa diferença é o que nós chamamos de valor. Um grande exemplo disso é uma grande empresa de refrigerantes que criou uma máquina que altera automaticamente o preço do produto conforme a temperatura ambiente e conforme o número de latas restantes. Olha que coisa fantástica. A empresa criou uma máquina dessa que você põe a fichinha que ela altera o valor conforme a temperatura do dia. O dia está frio? O preço cai um pouquinho. O dia está muito quente? O preço aumenta um pouquinho. Tem muitas latas? O preço cai um pouquinho. Tem poucas latas? Ou seja, a empresa criou um jeito de equacionar isso. Você pode aumentar o seu valor de várias maneiras. Primeiro, aumentando a confiabilidade. Aumentando a sua confiabilidade. Como isso? Dando garantias, pegando empresas que assinem o teu produto ou serviço e pedindo indicação. Se você confia, você vai pagar mais por isso. Muitas marcas que trazem esse aspecto de confiança conseguem cobrar mais dos seus clientes. Então, se você confia, você vai pagar um pouquinho mais. Lembra do exemplo da cirurgia? Eu pago um pouco mais porque é a minha saúde. Eu preciso de confiança. Cabeleiro, consultor, palestrante, prestação de serviço. Isso tem muito a ver. Eu estou disposto a pagar um pouco mais porque eu confio no produto e confio no serviço. Eu estou disposto a pagar mais quando eu tenho conveniência e rapidez. Um grande exemplo disso está perto da sua casa, onde você estiver, a loja de conveniência. Chegamos em casa, queremos tomar aquele cafezinho e não tem leite. Vamos no hipermercado, enfrentar a fila, pegar o carro, estacionar? Não, eu vou ali perto de casa, no posto de gasolina. Eu sei que o litro de leite ali é mais caro, mas é conveniente para mim comprar ali. É mais rápido. Eu aceito pagar um real a mais naquele litro de leite porque eu preciso do leite agora. Isso é conveniência. Isso é rapidez. Tratamento personalizado. É outra coisa que quando a gente dá, o cliente aceita pagar mais. Eu não sou um número para a empresa. Eu sou tratado como gente pelo nome. A pessoa me conhece. Tratamento personalizado. Quando sou atendido assim, eu estou disposto a pagar mais. Dando opções de escolha. Olha só. Estou disposto a pagar mais quando eu tenho opções de escolha. Posso escolher a cor. Posso escolher o acessório. Quando eu consigo ter uma flexibilização do produto, consigo personalizar ele, eu estou disposto a pagar mais por isso. Posso comprar naquela outra cor. Enfim, eu estou disposto a pagar mais por uma personalização. Outro item importante para a gente conseguir cobrar mais é a garantia estendida. Basta você notar que tem muitas empresas, principalmente na web, que vendem a garantia estendida. Eles vendem a garantia estendida. Quer o produto com a garantia normal é tanto. Quer com a garantia estendida é mais tanto. Tem até opção no site. Clique aqui para garantia estendida. Eu estou disposto a pagar mais porque eu sei que eu vou ter uma garantia maior. E tem gente que precisa de garantia. Tem gente que tem medo, né? E às vezes com razão, não confia no produto ou serviço, está disposto a pagar mais porque recebe uma garantia estendida do produto. Eu estou disposto a pagar mais quando eu tenho suporte técnico. Por que que às vezes eu prefiro comprar aquele software daquela empresa? Porque lá tem um suporte técnico. Eu posso ligar, tenho dúvidas na implementação, perdi meus dados e agora o que eu faço? Quanto vale isso? Eu posso ligar para o suporte técnico. O suporte é de fácil acesso, não me deixa esperando na linha telefônica e eu vou pagar mais por isso. Estou disposto a pagar mais? Eu agrego valor quando o produto gera experiências inesquecíveis. E aí o caso de parque de diversões, uma loja de artigos esportivos fantásticos, que é a Centauro, né? Que tem quadras de basquete dentro da loja, a loja é grande, você pode experimentar os produtos. Gera experiência e por isso eu gasto mais. Estou disposto a pagar mais. Esportes radicais gera experiência de consumo. Mergulho, restaurantes temáticos. Aliás, restaurantes temáticos vivem cheios, né? Porque gera uma experiência da cultura tal, da cultura tal. Um restaurante com uma árvore natural no meio do negócio. Tem restaurantes que são feitos no gelo, na parte congelada. As pessoas pagam, por quê? Porque elas querem ter, pelo menos uma vez na vida, uma experiência de consumo diferente. Elas pagam a mais por isso. As pessoas pagam a mais pela marca ou reputação. A gente está disposto a pagar mais porque um produto tem uma determinada marca ou uma boa reputação. A gente sabe que aquela marca preza pela qualidade, que, enfim, ou me dá uma condição diferente de status. Eu estou e sou capaz de pagar a mais por isso. Eu gero valor quando eu sou especialista no que eu faço. Eu sou uma raridade no que eu faço. Então, um determinado tipo de cirurgia, um determinado tipo de aula, um determinado tipo de cantor, uma pessoa que faz um show musical, um show teatral, de uma maneira diferente. Raridade faz pagar mais. Isso em todas as áreas. As pessoas que trabalham com raridade, elas conseguem fazer o seu cliente pagar mais. Estou disposto a pagar mais se a empresa agrega valor quando a minha empresa apoia causas sociais? Eu não quero dizer que se deu a fazer isso, mas uma consequência natural é essa. Empresas que ajudam pessoas vendem mais. Produtos que ajudam pessoas vendem mais. Que ajudam a fundação tal, fundação tal. Então, olha que legal, você que é empresário, pode fazer duas coisas juntas. Ajudar instituições e ainda gerar valor para a sua empresa. Eu estou agregando valor quando o meu produto tem escassez. Olha só, quanto mais escasso, mais eu estou disposto a pagar no produto. Você coloca lá no site da tua empresa, tua empresa de ventas, faltam só 15 ingressos. Nossa, o pessoal fica doido atrás. Porque é sinal de escassez. Vem aquele determinado cantor para a nossa cidade. Opa, é escassez. Se eu não for agora, talvez ele não venha mais. Então, tem mãe, chama o tio, mãe, vamos correndo lá que ele está vindo aqui na nossa cidade. A gente não pode perder. É escassez. Eu estou disposto a pagar mais por isso. E eu estou disposto a pagar mais também pelo contexto da venda. É mais ou menos o exemplo lá da máquina de refrigerante. Qual que é o contexto? Está calor? Eu estou disposto a pagar mais sorvete. Qual que é o contexto? Eu estou precisando muito desse produto e serviço? Estou disposto a pagar mais por isso. Estou precisando com urgência? Estou disposto a pagar mais por isso. Qual que é o contexto da compra? Dependendo de todos esses contextos, eu estou disposto a pagar mais. E a gente agrega valor naquilo que a gente faz. Então, a gente precisa repensar hoje isso. Preço é importante? Claro que é importante. Às vezes faz parte da empresa uma estratégia de corte de preço? Claro, deve fazer parte da empresa. Mas não é a única opção. Lembra da cartola? Tenta um truque novo, porque esse as pessoas já estão saturadas. A gente precisa gerar valor naquilo que a gente faz. E se for necessário cortar o preço, a gente precisa cortar também os nossos custos para que a margem não fique alterada. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser mandar e-mail para a gente, sugestão de programa, fazer cursos à distância, você acessa o nosso site. treinamento à distância, www.godri.com.br Você pode acessar também o www.danielgodri.com.br Então é isso. Espero que você tenha gostado. Desejo sucesso, felicidade e até o próximo programa. E aí Obrigado.